Alfredo da Costa Lourenço, de 48 anos, está neste momento sentado no banco dos réus. Ele é acusado de matar a golpes de facão à mãe, uma idosa de 78 anos, e depois enterrá-la. O crime aconteceu em Santana do Paraíso em julho do ano passado. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira, que está repercutindo. Chegou o tempo do julgamento, né Gisele? Ô Nico, o júri do Alfredo da Costa Lourenço, de 48 anos, começou por volta de 9 horas da manhã. Ele chegou ali no carro do sistema prisional por volta de 8 e meia. E o júri começou exatamente às 9 horas. Ele é acusado de matar a golpes de facão à mãe dele, de 78 anos, e depois enterrá-la. Esse crime, ele causou bastante repercussão aqui no Vale do Aço. O crime aconteceu em Santana do Paraíso e os moradores ficaram bastante chocados com a situação. Esse crime aconteceu em julho do ano passado. Ele chocou os moradores de Santana do Paraíso porque os vizinhos só perceberam o sumiço da vítima, Maria Auxiliadora da Costa, de 78 anos, que é a mãe do acusado, e depois disso chamou a polícia que encontrou a idosa enterrada em uma cova rasa no quintal da casa onde os dois moravam. O Alfredo da Costa está sendo julgado por homicídio quadruplamente qualificado, Nico, por motivo torpe, em função de desentendimentos, porque ele queria sair de casa e a mãe não queria deixá-lo sair, com recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a mãe dele estava deitada em uma cama, também por meio cruel, porque ele usou um facão, e ainda por feminicídio, por se tratar de crime praticado contra a mulher. Pode ser razão de aumento de pena o fato da vítima ser idosa. O Alfredo, ele também é acusado de ocultação de cadáver e alteração na cena do crime. Nós vamos acompanhar durante todo o dia de hoje, Nico, o andamento deste julgamento e mais informações do desfecho desta história no MG Record logo mais. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação, acompanhando de perto aí este julgamento. Que coisa trágica, né, gente? A pessoa matar a própria mãe e enterrar ainda, matar e enterrar a mãe, a genitora, né? Aquela que carregou. E ontem a gente comemorou o dia das mães, né? Aquela que carrega a gente, eu vi um tanto de frases no Facebook, até eu postei uma também, né? Aquela que carrega a gente, nove meses dentro do ventre, né? Esse barricão pesadão, sofre, tem ninjou, tem que mudar o jeito de alimentar, fica aquele tanto de desejo, como pudim, né? Vai ficando só gorda, né? Aí tem a gente depois, ela tem que ficar amametando, né? Sofre com pós-parto. Aí depois começa a gente a aprender a engatinhar, andar, tem que tomar conta pra não deixar a gente bater a cabeça em algum lugar. Aí a mãe vai cuidando, vai protegendo, depois matricula a gente, mantém o cartão de vacina todo dia, né? É, vai, leva a gente pra, no caso dos homens aqui, pra alistar no Exército Brasileiro, né? Agora o meu filho virou homem. É, agora já pode partir aí pra trabalhar, né? Pra fazer um vestibular, prestar uma prova no Enem, né? Se formar, ajudar a gente a construir uma sociedade melhor, né? Enquanto tá chegando, tomara que meu filho arrume um bom emprego pra ele me dar uma condição boa, que a aposentadoria nesse país não é muito boa. Pô, aí meu filho vai me ajudar a me manter, né? Na hora que eu tiver, sem força pra tocar a vida. É exatamente aí. Aí chegou nesse tempo agora de cuidar da mamãe. Como é que cuida? Tirando a própria vida e enterrando. Né? Cova rasa. É assim, o crime bárbaro. Isso chocou a gente o ano passado. E agora a Gisele tá falando da repercussão disso. A Gisele até citou ali, né? De forma muito precisa, que pode ser causa de aumento de pena pra ele. O fato é de ser uma idosa, né? Sem contar que a própria mãe, né? A própria mãe da pessoa. Quatro qualificadoras incidindo aí. Feminicídio, né? Que é matar a mulher na condição e por ser mulher. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Emboscada e motivo torpo. Foi isso que a Gisele falou, né? Que furte ou torpo, eu não entendi direito. Aí, quatro qualificadoras. Que coisa, né, gente? Que coisa, né? Meu Deus.